Então vamos lá. Primeira que a gente vai começar aqui é com a introdução de uma operação. Quem está com a gente aqui é o Fê. Fê, obrigado aí, boa tarde. Se apresenta aí para a galera, né? O Fê manja muito de e-commerce, trabalha há anos com e-commerce e vai estar aqui contribuindo bastante aqui com a gente durante esses três dias. Bacana, muito obrigado pela oportunidade de estar conversando com vocês hoje. Muito prazer, para quem não me conhece, sou o Felipe Amorim, sou aqui consultor de e-commerce da Universidade MyPlace junto com o Marcos. Hoje a gente tem dois Marcos agora aqui, tem o Marcos que está aqui com a gente também para ajudar. Fique à vontade, esse comecinho eu quero mudar a cabeça de vocês um pouquinho, quero mostrar um novo mundo de oportunidades que a gente pode. Quem que chega lá na frente primeiro e aí depois a gente entra na parte prática mesmo, quero mostrar para vocês onde as pessoas erram, onde que a gente perde dinheiro e aí a gente vai desenvolvendo ao longo dos próximos dias, tá? Deixa eu compartilhar aqui a minha tela com vocês. Então vamos começar entendendo um pouco o mercado para a gente entender como que funciona. Peraí que está aparecendo aqui uma mensagenzinha, está me atrapalhando. Opa, agora deu certo. Bora, vamos lá. Eu quero só pegar minha canetinha aqui para a gente ir conversando junto. Para quem não me conhece, eu tenho aqui mais de 10 anos de experiência no mercado, esse aqui até está do ano passado, então deve estar batendo 11, 12 anos aqui. Focado em marketing digital, no e-commerce, e sendo 6 desses anos mesmo, gerenciando projetos, gerenciando coordenação desses e-commerce. Atendi mais de 150 projetos ao longo da carreira, alguns deles muito conhecidos, grandes de faturamento expressivo, eu trabalhava aí na casa dos milhões. é brincadeiras, é um grande e-commerce aí do mercado. Fiz campanha política aqui no estado de São Paulo também. Se vocês soubessem o que eu sei, vocês não ficavam mais em grupo de WhatsApp de política. Alguns influencers, né? Peguei ali um mercado bacana também para a gente sentir até o outro lado. Ajudei a desenvolver o marketplace, então fui conhecendo todo o mercado ali desde o nascimento dos marketplaces, o que eles faziam de errado. Para quem está aí das antigas, vai concordar comigo. Se é difícil hoje, imagina até um tempo atrás, como que era antes, né? E aí, com o boom da Covid, também trabalhei com grandes farmacêuticas aí do mercado, nessa divulgação e marketing digital também. Minha formação, eu sou publicitário, também estudo tecnologia da informação, tenho especialização em análise organizacional, meu foco é exatamente planejamento, ajudar você a desenvolver o seu negócio cada vez mais. E também comecei nessa área como designer, então é um forte. Quero até trazer um pouquinho para vocês aí no dia de cadastro de produtos. Quero falar um pouquinho, trazer um macetezinho para a gente controlar melhor e tirar as nossas fotos dos nossos produtos. Então, hoje a gente aborda todas as etapas do seu Comerciap Days, da primeira loja até o final, que a gente pode te ajudar, tá? Eu preciso começar te explicando que a gente ouve muito na internet sobre isso, né? O comércio do zero, tem live aqui, uma oportunidade ali, você vê um cara ali sempre prometer um negócio, ó, clica aqui no meu link que vai dar certo e não é bem assim. Tem cursos iniciais que alguns, inclusive, são obrigatórios para o teu e-commerce. Felipe, eu posso iniciar sem eles? Pode. Mas pode ser que você passe, dependendo até do seu nicho, dependendo do seu ticket médio ou alto, isso aqui pode impactar negativamente se você não tem o CNPJ quando você lança a sua loja virtual. E, claro, você vai precisar de um pontapé inicial para um domínio, para uma plataforma, para um e-mail, para todo o CRM, o RP, o Bling, por exemplo, que a gente sempre vem falando muito bem aqui, acompanhando aqui na universidade. E, claro, o tráfego pago, a divulgação é essencial nessa etapa e sem ela, eu não sou encontrado no e-commerce, uma vez que eu sou dono da minha loja, eu sou responsável por ela, por tudo que acontece nela, pelo processo de pagamento, pelo processo de envio, pelo processo de logística, consequentemente, também a divulgação. Então, para eu ser encontrado, eu preciso fazer um bom trabalho ali, a gente vai trazer algumas dicas aí, alguns métodos que a gente fez ao longo desses anos, as lojas venderem, sendo do zero ou não, com uma venda estagnada, mas não tem jeito, eu preciso de um empurrãozinho ali, principalmente nos dias de hoje, tem ficado cada vez mais difícil, com as taxas subindo, competitividade, então, Felipe, eu vi um vídeo de três anos atrás, três anos atrás era outro mercado, isso muda muito rápido, então, a gente também precisa acompanhar o mercado. Então, por isso que a gente vai entender um pouquinho dele hoje, eu quero mostrar para você por que ter um e-commerce. Dentro da internet, os e-commerces são os principais donos do market share daqueles segmentos. Chama a atenção aqui, por exemplo, ao segmento de pets, que junto às duas aqui, dominam quase que o mercado inteiro sozinho, porque o e-commerce tem um potencial muito forte, uma presença muito forte dentro da internet, e as empresas, quando elas têm a sua loja virtual própria, e claro, dentro dos marketplaces, também você consegue conquistar uma fatia muito melhor. Se eu pegar, por exemplo, uma Coca-Cola, que é uma empresa gigantesca, imensa, fora da internet, dentro da internet, ela não tem o mesmo efeito. A gente pega as grandes marcas aqui, por exemplo, até que elas revendem, pode ter gente aqui que revenda essas marcas, inclusive, mas a força delas na internet vem por conta do e-commerce, pela oportunidade de desenvolver marcas, de experiência, de ter relacionamento com o cliente, tudo isso é fundamental hoje quando a gente está falando disso. E não ter e-commerce é estar atrasado, não é nem mais o futuro, não é nem mais o momento, a gente já passou o time disso. A internet é multicanal, eu utilizo diversos lugares, ferramentas ao mesmo tempo, eu estou aqui conversando com vocês pelo computador, ao mesmo tempo que eu estou com o celular aqui, minha esposa está assistindo televisão ali na Smart TV, ao mesmo tempo, está passando uma propaganda no YouTube. Então, eu estou em contato múltiplas vezes, nós vamos ver isso ao longo do tempo. E está trazendo até um exemplo aqui, quando o... Isso aqui é uma foto da sucessão papal em 2005, pré-início ali da internet, estava começando a sair dos primeiros blogs, até 2007 ali, quase que a gente não tinha muito site, basicamente WIG. E, mais para frente ali, 2011 para 2012, Steve Jobs lança, faz a apresentação do iPhone, consequentemente, no ano seguinte, traz o iPad, e já vira cultura. Então, ao mesmo tempo que entra, é muito rápido. Então, eu estou falando de 2013, quando o comportamento das pessoas muda e ela automaticamente está ali consumindo através da tela. Seja onde ela está, é o principal. Então, estou falando aqui de quase 10 anos depois, esse impacto vem ocorrendo. Então, naquela época, era muito maior. Na pandemia, a gente tem até um efeito contrário, na Semana Santa, com o lockdown. Isso nos mostra, por exemplo, a dependência dos canais. Eu não posso me depender apenas de um canal, porque eu corro um risco muito grande. Se eu tenho uma loja física apenas, se eu tenho uma loja virtual apenas, ou se eu tenho apenas um marketplace, apenas a minha lojinha no Instagram, eu estou dependendo muito, investindo todos os meus ovos num canal só, é muito arriscado. A gente não sabe o momento de amanhã. Isso pode mudar muito rápido, com influência totalmente externa. Não é responsabilidade nossa. Eu passo a depender daquele retorno e tem um impacto gigantesco dentro do meu negócio. E, consequentemente, esse ano, a gente volta ali da pandemia e tem um efeito totalmente oposto. Então, ao mesmo tempo que as pessoas não saíam mais na rua, não consumiam, essa semana, a gente teve um boom inverso. Não tinha espaço mais. Por quê? Estou preso há tanto tempo que eu quero extravasar, eu quero sair, eu quero buscar, eu quero consumir. Chamo atenção a esse ponto, porque é o momento de a gente chegar e apresentar a nossa marca para o cliente, está lá. E as câmeras, o resultado, a forma que a pessoa vai engajar com você, já está presente. Então, aqui, ao longo disso aqui, eu posso consumir pela TV, consumir pela internet, vou assistir pelo YouTube, vou assistir ao vivo no Globoplay, no Facebook, no Instagram. Então, são diversas possibilidades ali que eu preciso estar presente. Então, como que as pessoas estão consumindo hoje? Como eu comentei, diversas telas ao mesmo tempo, em conjunto, mesmo junto, separado. Ah, Felipe, meu filho está num quarto com o celular, minha filha no outro com o videogame. Então, há um consumo muito grande e, reafirmando aquilo que eu comentei, nós estamos falando dos múltiplos canais. Então, é comum as pessoas serem impactadas por diversos pontos, dependendo do seu nicho, dependendo do segmento que você vende. Como as pessoas te conhecerem pelo celular, conhecer pelo Instagram, acesse o seu site, navega, consome o seu produto, mas ela vai concluir a compra dentro do computador. Ela vai sentar uma hora, opa, agora é a hora de eu comprar. O inverso, eu estou lá trabalhando o dia inteiro, consumindo, vi uma propaganda, vi um e-mail, recebi ali dentro do meu e-mail corporativo uma notificação, conheci o produto, mas vou deixar para comprar no expediente depois. Então, eu passo por diversas etapas, sou impactado no Uber, sou impactado no iFuj, sou impactado ali dentro do ônibus, na telinha dele que ele vem e eu tenho um grande relacionamento ali com o cliente antes da compra. Então, por isso que a gente fala que a internet é multicanal e a melhor estratégia que a gente pode utilizar é o Omni Channel, é o Omni Canal, um único canal, ou seja, o cliente pode comprar em diversos lugares, mas ele vai me encontrar, eu vou estar lá presente, que eu costumo dizer venda é venda, não importa o lugar. Felipe, ah, mas eu vou competir com a minha loja, vou competir com o meu marketplace, vou competir ali com a minha loja física, será que eu vou tirar essa fatia do mercado? Pelo contrário, esses sistemas se autoalimentam, um ajuda a crescer o outro, é muito importante, por exemplo, no e-commerce, quando você tem uma loja física, que você traga a propriedade de uma loja física, a gente começa a lidar com ela diferente, ah, Felipe, mas o custo da loja física é muito mais alto. Não necessariamente, a Amazon, por exemplo, utiliza as lojas físicas dele como estratégia, como verba de marketing, como verba de, de frete, por exemplo, eles não colocam como alto custo, não, é como alcançar um novo mercado, as pessoas precisam receber logo, elas querem receber logo, e eu vou oferecer uma loja física para estar retirada, porque eu sei disso, então, eu integro todos os canais, ofereço os mesmos produtos, seja no marketplace, no mesmo preço, seja no meu site, nas redes sociais, para entregar, estar disponível para receber esse público. Então, a jornada para o cliente decidir, ela passa, pode passar por diversos problemas, seja ali no contato físico, que a gente comentou, no rádio, na TV, numa loja física, assim como todos os canais ali, das mídias sociais, por exemplo, uma recomendação, eu vi um vídeo, vi um blog, conheci o site, depois acessei ele pelo celular, fui conversar num blog para ver se era aquilo mesmo, fui pesquisar, vi um influencer falando sobre ele, e aí no final eu sou impactado, recebo uma notificação, recebo um banner que fica me seguindo depois que eu acessei no site, um banner famoso, um banner de remarketing, recebo um e-mail e no final eu posso comprar ou não. Então, eu preciso estar em todos esses momentos, porque a minha compra pode acontecer aqui, minha compra pode acontecer aqui, pode vir direto da mídia sociais para o marketplace e vice-versa. Então, os canais se conversam. E, claro, nesse boom de informação, de comunicação, eu tenho pouco tempo para impactar. Então, falando aqui das mídias sociais, eu tenho cinco segundos, senão a pessoa clica lá no pular vídeo, pular propaganda. Três segundos no Instagram, porque é um simples dedo ali, gestos de dedo para cima para eu passar de uma postagem para a outra. E dois segundos no tráfego pago, que é mais difícil ainda, eu entro dentro do G1 para ler uma matéria, passo pelo banner, é uma olhada, é um, opa, eu vi, não me interessa, eu vou continuar rolando a página. Então, eu preciso ser objetivo, preciso ser direto, preciso aproveitar e, de novo, aparecer no primeiro canal, aparecer de novo no segundo canal, no terceiro canal, e assim, consequentemente. Então, o processo de compra do cliente começa com a exposição, ele define o que ele quer comprar, vem um gatilho, uma decisão, vou comprar isso agora, porque é preciso, por algum motivo, por algum desejo, e ele passa por um longo, um caminho infinito de exploração, avaliação, que ele vai seguindo, geralmente aqui, entre os conteúdos nas redes sociais, por exemplo, vídeos explicando sobre o seu produto, seu blog contando sobre ele mesmo, e avaliação, por que eu vou comprar no seu site, não do concorrente, não do meu amigo, do seu vizinho, então, essas duas oportunidades, esse ciclo infinito que o cliente passa, é o momento que a gente precisa estar. Então, aqui eu estou falando de SEO, por exemplo, a minha presença no Google, ser encontrado primeiro, meus conteúdos nas redes sociais, conteúdo dentro do meu próprio site, por exemplo, para que no final eu entregue uma boa experiência de compra, ou seja, com freio competitivo, com pagamento funcional, que facilite esse processo de compra para que gere a compra que eu estou almejando. Então, o que eu reforço é conteúdo, sem conteúdo, você não existe hoje na internet, porque o processo de navegação do cliente é exatamente esse, é o consumo de tanta informação que eu preciso estar ali naquele momento. O mercado digital, quando a gente está falando do e-commerce em si, na forma geral, ele é multicanal, como eu comentei para vocês, mas existem diversas oportunidades que eu posso falar. O e-commerce, minha loja virtual, é apenas um deles. Então, eu posso trabalhar e quando eu amplio para o e-commerce, para o e-business, como um sistema inteiro que eu vou mudar a forma que é minha relação com o cliente, eu tenho diversos outros canais que eu posso abordar, a forma que minha empresa fala no LinkedIn, parcerias que eu posso fazer, até mesmo com o meu concorrente ou não, com o parceiro. Então, eu não me limito mais à minha loja virtual, eu penso cada vez mais como gestores, como líder que somos, donos de empresa e vou aproveitar cada um desses momentos. Então, o e-commerce é apenas um dos canais de vendas que eu não varejo. Eu posso utilizar e vender direto pelo Instagram, eu posso utilizar e vender direto pelo WhatsApp e assim consequentemente, mas a integração é essencial, porque se eu não tenho onde finalizar a compra, se eu não tenho uma loja virtual, como que ele vai finalizar a compra do Instagram? Você vai ficar sempre ali fazendo o pagamento manual, vai sempre fazer, gerar um pedido automático, pedir para o cliente fazer um Pix? Deixa de ser sustentável um business desse. E pensando que a gente quer vender 24 horas por dia, a gente quer viajar, que a gente quer perder cada vez mais o controle, a junção de todos eles é fundamental para o meu crescimento. Então, quando a gente está falando do e-commerce, quero trazer para vocês três principais pontos aqui para a gente aproveitar e utilizar aqui até ao longo dessas três dias de imersão todas essas informações. O primeiro poder que o e-commerce nos dá é o poder de assumir o controle. Não só o controle de você poder tomar a decisão e conseguir realizar aquilo, como você também ter aquilo que você precisa, os dados que você precisa, as informações que você precisa. Felipe, eu quero fazer uma ação diferenciada aqui. Eu preciso ter esse controle. Quanto maior o controle, maior a chance de eu integrar canais, de fazer um bom relacionamento, de eu criar uma boa experiência, de eu verecer uma nova estratégia. Então, o controle é fundamental. Sendo o dono do meu site, da minha operação, eu tenho controle sobre ela para trazer um pós-venda, para investir no cliente não só compra, mas também como abandono de carrinho, por exemplo. Então, tudo isso é fundamental para eu não perder essa venda. Então, aqui trazendo alguns exemplos dos nichos de mercado, eu posso trabalhar assinaturas, por exemplo, são coisas que vem trazendo fora do mercado, que eu posso agregar aqui no negócio, um compre junto. Felipe, eu tenho um ticket médio, é difícil vender, bato ali, sete, dez reais, quinze reais. A junção disso tudo é fundamental para aumentar o multi-quit médio, aumentar o conjunto do meu carrinho. No e-commerce, é mais difícil você vender kit. Alguns segmentos específicos, ali, cosméticos e modas, por exemplo, se você consegue fazer um kit, leve cinco camisas aqui, pretas, por exemplo, por certo valor. Mas, no geral, para você ser encontrado como kit, é mais difícil. Eu não pesquiso no Google kit de camisetas. É raro, né? Eu vou direto na camisetas, poliéster, para exercício físico, para a academia. Então, eu trago outras estratégias, mas para que isso eu preciso do controle sobre ela. Aí, claro, diferenciações, uma oportunidade de eu vestir o produto antes mesmo ali de utilizar, trazer uma melhor tipo de pesquisa ali pelo meu usuário, que ele encontre, por exemplo, móveis, decoração, moda específica para ele, o que ele está buscando, uma moda praia, uma moda piscina, então, eu tenho esse controle de entregar exatamente o que ele está buscando, né? E a coragem também de apresentar além do que eu sou obrigado. Felipe, eu sou obrigado por lei, oferecer 30 dias ali, 90 dias de garantia, mas eu vou oferecer um longo período, não vou ficar com sete dias de devolução, só confio tanto no meu produto que eu vou desenvolver um brand, vou desenvolver uma divulgação sobre isso, uma divulgação de marca, oferecer um ano de garantia, 20 anos de garantia, de vários produtos aqui, de produtos mais duráveis, aqui que você confia tanto nesse seu produto, que você garante ali em cima da sua concorrência. Então, você tem não só a oportunidade de oferecer isso, mas de comunicar, se você não dizer para o cliente que você tem um diferencial muito grande, não estiver escrito dentro do seu site bem grande, dois anos de garantia, que diferença faz se ele vai comprar com você ou com o cliente e descobrir só depois. Então, não só eu preciso do controle sobre aquilo, mas também o controle da comunicação. Isso me faz me dar poder sobre a escala através de marca. A marca, por exemplo, ela nos leva muito mais longe em comparação com outros mercados, com outros nichos, por exemplo, e é o principal ponto ali de valor dentro do meu negócio, que é o famoso equity, que ele vem construindo atrás através da marca. Então, gerar valor, gerar autoridade sobre ele, gerar, não cobrar mais por preço, e eu só consigo fazer isso através de marca, que é o nome bonito em inglês brand, eu consigo gerar escala. E a gente costuma dizer que no e-commerce você não tem o limite no teto do crescimento. Você vai crescer ali dentro do seu gráfico constantemente, porque a gente está falando agora de negócio, se eu vou fazer uma nova oportunidade. Felipe, eu estou batendo milhões aqui de faturamento, vamos adquirir um novo braço, uma nova produtora, uma nova fábrica. Então, eu cresço cada vez mais, cresço de acordo com gerar valor e incrementar no meu negócio. Só que para gerar marca, eu preciso controle, porque sem controle eu não consigo comunicar, e sem controle eu não consigo trazer novas soluções. Claro, todo mundo quer, todo mundo que espera, que é gerar valor é melhor do que brigar por preço. Então, a Apple só é a Apple por conta disso, dessa autoridade de gerar valor constantemente e atingir lucros recordes, valor de mercado recordes, através do valor da geração de marca, e é fundamental para o nosso negócio hoje. Então, não estou falando mais através de custo, não estou falando mais de preço. O custo ali de um aparelho hoje é altíssimo, perdão, inverso, o custo é baixíssimo ali perto do lucro que a Apple vem trazendo, crescendo cada vez mais, e é caro até mesmo para quem mora lá fora, você ouve dizer que é um dos produtos mais caros que se tem lá e consequentemente logo chega aqui no Brasil por valores muito maiores. Então, isso tem a ver com a comunicação, controle sobre ela, garantir que eu comunique aquilo que eu defini sobre a minha empresa e relação é muito importante com o meu consumidor. Então, dentro do e-commerce, por exemplo, a gente tem marcas aqui, exemplos, que cresceram muito nos últimos dois anos, nos anos da pandemia, trabalhando marca. Riachuelo, por exemplo, teve lucro recorde ali, uma das principais empresas que cresceram. Agora, já em 2022, estagnou um pouquinho, mas eles reposicionaram a marca inteira, então a gente ia nas lojas, no shopping, por exemplo, identificava uma marca ali de uma forma que achou ele que entendeu a pandemia, o poder que ela vinha trazendo e a mudança de consumo do cliente não só mudou os produtos, saiu um pouco dos produtos mais formais de festa e focou com os produtos de casa, por exemplo, mais confortáveis e mudou também a sua marca. Então, não só muda o meu tipo de negócio, mas a forma como eu comunico isso também é essencial para fazer a relação com o cliente, ele saber o que eu estou apresentando, não ficar só na mesmice, de eu entrar, esperar que o cliente venha e fale comigo, então isso também é fundamental. reafirmando, acho que ele muda seu site inteiro, seu modelo de negócio, traz valor, parece uma marca mais premium, então eu transmito através do meu site, da minha marca, da minha identidade visual, aquilo que eu realmente quero, então ela sai de uma loja de departamento para uma marca ali, beirando, claro que a estratégia é de luxo, apesar da marca não ser, mas pela estratégia em si eu começo a identificar valor, eu só posso fazer essa mudança grande, drástica, até dentro do meu site, dentro dos meus canais, se eu tiver controle sobre ele. E por último ali, o último ponto, um dos mais importantes, eu consigo definir o poder de compra através de uma experiência, então isso é essencial para a gente manter relações, eu me relaciono com marcas da mesma forma que me relaciono com pessoas, eu quero enxergar uma pessoa lá do outro lado, eu não converso com máquinas, eu não converso com robôs, apesar de ter empresas que utilizam chatos robóticos, que funcionam em determinados momentos, dependendo da aplicação que você utiliza, mas quando a minha relação, a minha paixão para eu me apaixonar, para eu me casar, para eu namorar, tem diversos pontos ali que são levados em conta, então essa outra pessoa do meu lado para que eu vou apaixonar, ela tem cores, ela tem forma de se vestir, ela tem status, ela tem cheiro, ela tem sensações, ela tem um toque diferente, uma pele diferente, então tudo isso soma. Eu trago isso para mim, a marca é da mesma forma, para quem já teve oportunidade de comprar algum produto mais premium, já pegou na mão uma caixa diferente que você sente o tato sobre ele, um celular novo, você sabe que a caixa, ela te dá um negocinho, o plástico da caixa arrepia ali, gera ali uma eletrostática que arrepia ali o pelinho da sua mão, do seu braço, tudo isso pensado nesse sentido, Melissa, por exemplo, tem cheiro, tem um perfume dentro dos seus sapatos para que gerar essa lembrança, para gerar sensações, para gerar relacionamento, e não só isso, dentro do e-commerce também, o relacionamento é constante, então, vídeos, unboxings, contando sobre essa experiência, comunidade, pessoas compartilhando sobre aquela experiência, nossa, eu comprei também esse vinho, por exemplo, e trago uma recomendação, converso, concordo com você ou não, então, tudo isso gera debate, gera ali uma comunidade para que eu gere uma relação e, claro, tenha consumidores fiéis que comprem de novo comigo, voltem, comprem só de mim, então, tudo isso é fundamental, e aqui, até um exemplo, a Wine, salve aí o navegador de vocês, porque eles sempre estão fazendo algo novo, estão sempre à frente do mercado, é excelente ali o que eles fazem no site deles, sempre gerando experiência, sempre gerando um kit, uma forma ali de lidar, de comprar diferente, de se antecipar, tudo isso faz a diferença hoje. E, claro, com todos os poderes e esse controle que eu tenho, eu também tenho diversas responsabilidades, e é aqui que a gente começa a errar quando a gente vai com muita sede ao pote. Felipe, está todo mundo falando sobre esse momento, vou entrar também no e-commerce, mas espera aí, é comum que os 30% dos e-commerces que nascem no mercado fechem ali no máximo um ano, um ano e meio depois. Tudo envolve mau planejamento, mais execução, mais escolha de plataforma, mais escolha de equipe, mais escolha de meios de pagamento, não fazer uma precificação adequada, tudo isso influencia para que a gente erre nessa etapa, então por isso que a gente vai com calma, vamos por partes, como dizia Jack Stripador, e a gente vai ajudar vocês aqui a pegar todos esses pontos que o mercado costuma errar ao longo dessa jornada. Então, Felipe, por onde eu começo agora? Quero passar um panorama do que a gente vai conversar agora em seguida. Tudo começa com planejamento, eu preciso entender o mercado, minha oportunidade, que eu posso, apesar de ser um nome bonito, Felipe, eu preciso fazer canvas, análise de SWOT, sim, funciona, às vezes você pode fazer isso num papel, em caneta, no seu guardanapo, mas precisa parar, tirar as coisas da nossa cabeça e colocar no papel. tem horas que a nossa cabeça só funciona quando a gente visualiza aquilo de outra forma. Eu não preciso guardar todas as informações para mim, eu não preciso ter todas as ideias, muito pelo contrário, é o momento de eu pensar em parceiro, de pensar em pessoas que complementem minha equipe, me ajudem a crescer nesse sentido. Então, planejamento é fundamental, somado pela escolha da minha plataforma, da minha infraestrutura, o que vai funcionar para mim, o que vai acelerar esse processo, até a escolha da plataforma depende muito do planejamento, vou falar aqui em seguida, quando eu defino no planejamento a marca que eu quero trabalhar, o nicho de mercado que eu vou focar, eu sei qual é a plataforma ideal que eu vou utilizar. Não adianta eu escolher uma plataforma que o mercado está pedindo, por exemplo, um tipo de pagamento diferenciado, um cartão do BNDES, por exemplo, para quem revende para B2B, e você traz uma plataforma por escolher, porque viu uma recomendação, porque viu um cupom disponível ali, mas essa plataforma não atende especificamente o que você está buscando. Quero falar um pouquinho de pagamentos aqui para vocês também, hoje na nossa última aula, vou trazer um pouquinho da precificação do e-commerce para vocês entenderem onde que a gente perde essas taxas, onde que a gente erra nesse sentido, então, será que eu tenho controle total sobre esse pagamento? Lembra do controle de novo? Será que essa plataforma vai me ajudar nesse sentido? Ah não, Felipe, eu não preciso, meu momento é outro, eu estou começando, tenho uma equipe mais enxuta, pô, maravilha, então, eu preciso entender, fazer o planejamento, definir qual é o meu ponto principal e avançar sobre ele, né, então, uma vez definida a minha loja, o CRM, a automação, que eu vou participar, desenvolver dentro do meu site, é essencial, sem ela, eu não tenho, não consigo alcançar uma escala de venda muito grande, então, a equipe infinita que te atinge se você não tem automação, se não faz algo sentido para você ali que acelera o seu negócio, então, tudo isso é essencial nesse momento. Claro que também durante esse processo, diferente dos marketplace, por exemplo, a logística é toda a operação, é toda a responsabilidade nossa, seja a compra dele, o envio tradicional, a busca ali pelo fornecedor, pela transportadora, pelos correios, até como a logística reversa também, o cliente quer devolver, bateu nos sete dias, teve algum problema de garantia, eu sou responsável pela devolução desse produto para que ele volte, e eu preciso fazer um atendimento com o cliente nesse processo, gerenciar o estoque, então, tudo isso aqui também, estoque e pagamentos, inclusive, influenciam diretamente naquele ponto que eu comentei, as pessoas costumam enrar e quebrar ali nessa etapa. Somado a isso, que uma plataforma enxuta funcionando, com operação ali bacana, eu preciso comunicar isso, então, o tom da minha empresa, o tom da minha marca, o objetivo, a precificação que eu quero transmitir vem através da imagem, sendo na internet, a minha única relação com o cliente direto ali através da imagem, alguns casos através do som, alguns casos ali através da fala, talvez, mas basicamente a imagem, então, a forma que eu vejo o site de você é a percepção que eu tenho sobre ele, se o seu site não for bom, se o seu site não transmite de fato o que você quer buscar, eu não vou reconhecer aquela marca, será que eu vou pagar dois mil reais no seu produto, se eu já tenho outro produto que vale 100, vale 200, vale 300, tem um porquê, e tem tudo isso que eu preciso transmitir, organizar isso, as pessoas saem muito rápido do site, o tempo médio hoje de um usuário dentro do site chega de máximo dois minutos, é um tempo excelente para quem passa dois minutos dentro do site, um minuto e meio mais ou menos, vai ter uma taxa de rejeição muito alta no e-commerce, para quem já vende na taxa ideal de conversão, ou seja, para cada 100 pessoas que entrarem, uma comprou, chega a bater ali no máximo 2% também dessa taxa de conversão, então eu preciso trazer muita gente, garantir controle sobre ela, que ela fica no meu site e não vá para o concorrente, então tudo isso influencia bastante. E claro, os canais, as utilidades que eu posso trazer para o meu site, reafirmando que existe uma empresa de fato, assim como outros canais, canais de venda, divulgação, sem tráfego, sem uma ponte entre o meu negócio, o meu site e o cliente, eu não vendo, diferente do marketplace que é mais ou menos como um shopping, é um ponto de venda, as pessoas estão ali para comprar, procurar entre você e o seu cliente, aqui eu preciso buscá-lo, encontrá-lo, aparecer primeiro no Google, aparecer primeiro nas campanhas, nas redes sociais, isso depende de investimento, não tem como fugir disso, sem investimento demora muito para vender, eu costumo dizer que o valor que você coloca para investimento é comprar tempo aqui, então quanto maior o valor, mais rápido eu chego lá e claro, de acordo ali com as estratégias adequadas, com o investimento no lugar certo, correto, numa terra fértil que vai funcionar para o seu negócio, somado a isso, com fatores ali que influenciam a compra, então vamos falar hoje sobre frete, ele é um grande ponto, o frete hoje ele é marketing, como eu comentei, do exemplo da Amazon, que sabe sobre isso, então a loja virtual tem um propósito ali como estratégia de marketing, retorno grátis, desconto que eu posso oferecer, para quem trabalha moda, por exemplo, pensar no retorno grátis e claro, em lote, isso dentro da precificação do seu produto faz todo sentido, trabalhar cupons de desconto, as pessoas precisam de motivos para comprar, promoções sazonais, por exemplo, dia das mães, e não necessariamente eu preciso esperar o próximo dia das mães, agosto, por exemplo, julho, ali tem mais dificuldade, começa a virar ali um mês, tem segmentos, geralmente B2B, para quem vende para outras empresas, dezembro é um mês muito devagar, então eu posso criar o aniversário da minha empresa, posso criar o momento da minha empresa, aniversário da dona, o gerente ficou maluco, eu preciso de um incentivo ali, e é por isso que surge sempre uma Black Friday, uma Cyber Monday o tempo todo, porque as empresas sabem dessa necessidade, e o boom que isso faz no negócio. E claro, conteúdo, como a gente comentou lá em cima, é fundamental ali para eu estar na etapa correta. Uma vez conquistado o cliente, eu conversei com ele, conquistei, apresentei, o bom serviço financeiro, o bom meio de pagamento para concluir toda essa operação. Então, é comum, por exemplo, o abandono de carrinho, dentro do marketplace, por exemplo, a gente não tem essa informação, mas dependendo do seu nicho, chega a bater 80% ali de abandono de carrinho, 90% em alguns casos, peguei um cliente recentemente ali de cosméticos, vai bater 95%, ou seja, as pessoas entravam no site, iam até o final, escolhiam o meio de pagamento, colocavam ali o seu CEP, faziam o cadastro, mas não cumpriam a compra, arrependiam depois. Então, como que eu posso fazer para acelerar, ligar para esse cliente e depois oferecer um novo meio de pagamento, vamos falar sobre processamento de pedidos, que é uma das principais dificuldades no e-commerce, quando eu sou responsável para esse processo, eu preciso levantar o pedido do cliente, ver por que se foi pago ou não, confirmar, fazer o disparo corretamente, enviar o produto certo, verificar se foi entregue. Então, se eu faço todo esse acompanhamento, eu tenho controle sobre tudo isso e garanto que ele sempre vai concluir a compra e não desistir. E no final de toda essa configuração, a gente espera sair daqui com tudo configurado bonitinho, que você tenha entendido mais ou menos a estratégia do que você vai buscar daqui para frente e o seu site começa a se parecer com isso. Então, não é só uma ferramenta, uma loja virtual que eu vou buscar, mas tem um conjunto delas que vão se integrar para a gente crescer cada vez mais e entregar uma experiência de valor para o cliente. Felipe, você falou sobre tudo isso, assusta um pouco, parece muita coisa, mas aquilo que eu comentei, no e-commerce a gente não tem limite de faturamento, a gente não tem final, é um negócio pensado no longo prazo, o crescimento vem, se você cresce, nem que seja 1% ao ano, se você vem fazendo a sua lição de casa, vem fazendo bonitinho, vem fazendo uma boa diferenciação do cliente, isso tudo depende de um pouco de determinação para você sair do zero, um pouco de paciência e claro, extraordinário que eu quero dizer no sentido cru da palavra do dicionário, que seja extra, o ordinário, que não seja o comum, que não seja mais um ali no mercado, que você pense diferente, assuma como o líder que você é e com isso, consequentemente, você vai chegar naquilo que a gente está buscando. Certo, eu queria trazer um panorama para vocês entenderem sobre tudo que a gente pode fazer, tudo que a gente vai abordar aí nos próximos dias, a gente vai explicar mais cada ponto sobre isso, quero trazer ali os problemas do dia a dia que a gente passa para vocês não cometerem, escolherem de forma certa o seu meio de pagamento, a sua loja virtual e saírem com isso bem completinho, com o negócio funcionando, certo? Obrigado, gente, por essa palestra aqui, vou passar aqui para o Fê, se ele está aí, deixa eu tirar aqui o compartilhamento. Fê, aproveitando, você falou alguns tópicos, acho que bem importantes, um deles, acredito eu, que é que, você deu um overview de muito o que a gente vai falar durante os três dias, mas o gancho ali de você entender da revesta também, acho uma coisa importante, poucos querem só vender e entregar, mas ninguém pensa no pós-vendas, a gente tem que sempre pensar no pós-vendas, que eu acho que é algo que é fundamental para a gente poder entender tudo, como que funciona, o quanto que eu vou ter, se eu tiver, quais pontos que vão seguir, quanto a gente vai deixando para depois, depois eu faço isso aí, eu acho que é algo que a gente tem que já entender no começo, como que vai ser feito, e você vai falar um pouquinho mais, voltar sobre isso lá no LGPD também, as obrigatoriedades, o e-commerce, porque, cara, é lei, é direito, o consumidor tem essa questão, e a gente tem que determinar isso já no comecinho ali do nosso site. Entre outros pontos, você colocou ali a questão, comparando até um pouquinho com o marketplace algumas frentes, de que você tem algumas informações muito importantes no e-commerce, que você não tem no marketplace, por exemplo, o botão de carrinho, cara, eu não sei como que acontece lá, não sei como funciona lá, mas no e-commerce eu consigo medir isso, a obrigabilidade do cara dentro da minha loja, como você consegue saber. Então, tem muitas frentes que eu acho bem importantes, e é aquilo, quando a gente fala de e-commerce, a gente está falando de dentro de casa, né, Fê? Eu estou dentro da minha casa, estou ali fazendo o meu layout, distribuindo meus produtos como eu quiser, do modo que eu quero, é o meu layout, é o meu design, é o que eu quiser fazer, de descrição, claro que eu não vou fazer qualquer maluquice, né, porque eu tenho que fazer uma coisa ali muito bem feita, muito bonita, como você comentou, né, a gente vai falar de layout também sobre isso, eu acho que esses pontos são pontos bem pertinentes para a gente poder falar bastante. e aí e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti